Teve início nesta última sexta-feira o primeiro torneio de tênis deste ano de 2013. Os atletas participam da competição local e já se preparam para disputas regionais. O primeiro torneio interno de tênis do Esporte Clube Caratinga neste ano de 2013 teve início na noite desta última sexta-feira. Como era de se esperar, enquadra muita habilidade por parte dos competidores. Os atletas se mostraram animados e ansiosos para a primeira disputa do ano. Segundo o tenista e organizador do evento Israel Araújo, as disputas em caráter de torneio são realizadas em média três vezes ao ano. Na verdade, este campeonato abre o calendário dos tênis de Caratinga no ano de 2013 em que a gente tem como fim principal, além da integração, a preparação para os torneios que a gente disputa fora. Geralmente a gente monta as equipes para jogar os torneios fora. Então a gente dá a largada aqui para poder preparar os nossos atletas para jogar os torneios fora. O esporte vem se tornando cada vez mais popular. O tênis tem origem no século XIX na Inglaterra. Porém, muitos historiadores acreditam que a origem do esporte data ao século XII na França e ainda usava-se as mãos para bater na bola. No final do século XVI, começou-se a usar raquetes para bater na bola e o jogo passou a ser chamado de tênis. Um esporte bem representativo na vida de quem o coloca em prática. O tênis é um esporte que em Caratinga hoje ele surpreende, porque a gente compete hoje de igual para igual com cidades maiores, como Valadares e Patinga. Então a gente tem um número de tênis muito grande para a cidade, para o porte da cidade. E a procura é enorme. Os professores hoje praticamente não têm horários disponíveis mais em Caratinga, embora existam alguns. Então é um esporte que, graças a Deus, ele vem crescendo muito. Por ser um jogo individual, ele atrai mais olhares na quadra, você tem uma responsabilidade própria. E o tênis é esse, ele te ajuda a manter a forma, ele significa bem a sua vida. Desde 2007 eu estou jogando. E sempre em busca de evoluir mais para poder disputar mais torneios. O tênis representa muita coisa para mim, que eu venho jogando desde os 8 anos. E assim, eu me identifiquei muito bem com o tênis, porque ele veio do meu pai e joga aí até hoje. É um esporte que eu amo, que faz parte da minha vida. E você almeja sair para fora do país, para fora de Caratinga? Assim, vontade todos nós temos, mas só que tem uma certa dificuldade e tal. Tem que pensar também no estudo, porque às vezes não sabe se vai dar certo, carreira e tudo mais. Técnica, prática e muita disposição. Segundo informações do tenista e professor no esporte Israel Araújo, as aulas de tênis também serão oferecidas no Esporte Clube Caratinga. Portanto, aqueles que tiveram interesse em dominar a raquete, fiquem atentos às orientações. Bom, a gente tem aulas de tênis aqui no Clube Caratinga, no CTC e no América. Então, qualquer um desses três clubes hoje, eles oferecem aulas para os alunos e a gente até indica por ser um esporte muito técnico e ele exige uma disciplina muito grande. Então, principalmente para aqueles pais que precisam colocar os filhos em esporte que eduque mesmo, que ajude a melhorar a concentração, eu aconselho o tênis para eles também. Nenhum evento de esporte pode ser realizado sem a ajuda desses colaboradores. Eu cito a Estilos Móveis, a Laboratório Santa Mônica, a Sapataria Modelo, a Portal Leste e a Aliança. O torneio de tênis continua neste final de semana. As competições prometem ser acirradas em conformidade com a divisão das classes, distintas pelo nível técnico dos competidores. Ainda é cedo para falar em favoritos, mas a certeza é que todos os participantes têm em comum a paixão pelo esporte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí